Tchê! Tudo numa boa? Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro, mais um Tchê News tá começando! Bom dia, boa tarde, boa noite! O meu nome é Lizzie Bueno, eu sou gaúcha e moro em Abu Dhabi desde 2009 E toda quinta-feira, aqui no meu canal, eu vou te trazer as notícias, o que está saindo nos jornais por aqui nos Emirados Vou traduzir e te passar, então não perca nenhuma notícia, inscreva-se aqui embaixo no botão de inscrever-se E ative o sininho da notificação pra saber quando tem vídeo novo Tchê, vamos começar falando sobre educação então Pois é, as aulas aqui já voltaram ao normal, vamos dizer assim Os pais tiveram o direito de escolher entre manter online ou enviar para a escola Tudo está indo tranquilo até o momento Porém, o governo já anunciou que as escolas vão fechar caso haja um caso Porém, não é fechar e ficar online, tá bom? O que diz no notícia é que se houver um caso suspeito, a escola passa para completamente online Até chegar o teste negativo dessa pessoa Então, vamos ver como é que vai andando Além disso, o ministério confirmou que as administrações escolares devem se comunicar diretamente com os pais E fornecer todas as atualizações sobre o sistema de estudo e o estado de saúde Para aquelas escolas então que houver suspeita vai passar a ser online Até que todo mundo dê negativo e volte pra aula de novo Porém, creche! Gente, quinta-feira passada eu falei que não se tinha notícia nenhuma de reabertura de creche E foi eu terminar a live e sair uma notícia que sim, graças a Deus, as creches vão reabrir A ADEC no seu tweet oficial colocou o anúncio de diretrizes e medidas para a reabertura das creches de Abu Dhabi Onde todas as creches vão passar por inspeções de saúde e de segurança E além disso, os funcionários vão ter que passar por um treinamento específico obrigatório Agora pra quem pensou que ia colocar o seu filho online e ia ganhar desconto na escola Isso não vai acontecer Os valores pra se pagar vão se manter os mesmos, mesmo online ou presencial O presidente de administração e diretor-geral da Autoridade de Conhecimento e Desenvolvimento Humano Que nome grande Confirmou que a escolha do ensino à distância não afeta as taxas Encorajamos os pais a ter discussões confidenciais com as escolas A maioria das escolas com as quais conversamos está muito interessada em ajudar o máximo possível Esse é o tipo de conversa que gostaríamos de ver entre as escolas e os próprios pais Enquanto isso, o teste obrigatório para detectar o vírus de todos os funcionários, professores Todo mundo que está envolvido na escola é obrigatório a cada 14 dias E pais que querem entrar na escola, seja para largar o filho ou para fazer qualquer coisa Não entra se não mostrar para o segurança que tem um teste negativo Essas medidas de segurança rigorosas são para fornecer total segurança Que o seu filho vai estar bem cuidado dentro da escola e não vai ter perigo de ser infectado Vamos falar agora sobre viagem Muita gente já chegou aqui nos Emirados para turistar Ou até mesmo residentes que ficaram presos fora do país já conseguiram retornar Mas quais são as novidades no momento? A partir dessa semana, as pessoas que viajam através do terminal de Dubai Podem utilizar os portões inteligentes Apenas escaneando seu passaporte para entrar nos Emirados Árabes Essa mudança facilita e simplifica as viagens E é considerada a forma mais segura de se viajar E seguindo o exemplo da Emirates A Fly Dubai anunciou que estará cobrindo gratuitamente todas as despesas de saúde E custos de quarentena para as pessoas que fizerem reserva Entre 1º de setembro e 30 de novembro Portanto, se você for diagnosticado durante a viagem A companhia aérea vai cobrir as suas despesas Agora essa cobertura tem limite de valores, tá bom? Tchê, você pretende ter um filho por aqui nos Emirados? Você sabe como funciona a licença maternidade e paternidade? Então, agora existe pela primeira vez a licença paternidade Pois é, nós não tínhamos por aqui E foi anunciado que os Emirados Árabes Unidos A concederam a licença paternidade ao setor privado Funcionários do sexo masculino do setor privado Terão 5 dias de trabalho nos primeiros 6 meses de vida do recém-nascido Para cuidar do bebê Então, não precisa ser 5 dias consecutivos Durante 6 meses, 5 faltas no teu trabalho Você vai poder ter para cuidar o bebê Em nota no jornal, saiu que os Emirados Árabes Unidos São o primeiro país árabe a conceder essa licença E que isso vai auxiliar aos poucos A ajudar a equilibrar o gênero Fortalecer a liderança do país E conseguir estabilidade e coesão familiar A aprovação dessa licença paterna É uma inovação por aqui Tchê, quem é que não aguenta mais ouvir sobre esse vírus? Bom, mas eu tenho uma notícia boa para te dar Aqui em Abu Dhabi Estão fazendo ensaios para vacina para o vírus E está na fase 3 E você sabia que foi fechado? Não, não é que terminou Teve tanta gente procurando para fazer parte desse estudo Que eles encerraram as inscrições Mais de 31 mil voluntários se registraram para os ensaios O maior número no mundo para o ensaio de vacina da fase 3 Notícias e não tão boas Infelizmente aqui em Abu Dhabi Aconteceu uma explosão em um restaurante de fast food É, foi bem feio Até mesmo a brasileira que mora por perto Sentiu tremor e teve que sair da sua casa Bem, infelizmente houve duas pessoas que faleceram nesse acidente E elas nem estavam relacionadas à explosão Elas estavam passando pela rua E o que aconteceu é que eles estavam fazendo abastecimento de gás E a conexão não foi feita corretamente E aí aconteceu esse incidente horroroso Os 208 indivíduos das 38 famílias afetadas pela explosão Que aconteceu segunda-feira passada Receberam apoio das autoridades Foram transferidos para quartos de hotel E estão sendo supervisionados Che, quadro policial Pois então Um homem foi condenado à prisão perpétua por tráfico de drogas Aqui dos Emirados Arabes Unidos Aqui não se brinca com essas coisas, hein? Documentos oficiais do tribunal Afirmam que o homem foi flagrado Portando uma grande quantidade de substâncias Além disso, ele estava vendendo online Através do Instagram Pois é, gente Não brinque com isso por aqui Agora vamos à oportunidade de trabalho Pois é Alguns projetos grandes estão começando por aqui Olha a oportunidade para ti que está me assistindo A Abu Dhabi está lançando pela primeira vez O licenciamento de profissionais da assistência social Prestadores de serviços de assistência social agora Precisam ser licenciados E isso é ótimo Pois poderão trabalhar legalmente no país As inscrições para ter essa nova licença Serão gratuitas e feitas online Junto com o serviço do governo de Abu Dhabi O requisito sobre cinco profissões de assistência social Se aplica a psicólogos não clínicos Analistas comportamentais aplicados Psicoterapeutas e conselheiros Che, e tu sabia que agora vai ter oportunidade De estudar completamente de graça por aqui Pois é, já que eu estou te dando todas as informações Não esquece Clica aqui embaixo no botão de inscrever-se E clica também no botão do gostei Uma escola de programação gratuita Será inaugurada em fevereiro Aqui em Abu Dhabi O campus de Abu Dhabi Acumudará até 750 alunos Quando estiver totalmente operacional Anunciou o departamento de educação e conhecimento De Abu Dhabi A DEC nessa última quarta-feira Ontem Como aplicar? Você tem que ter mais de 18 anos E pode se inscrever através de um site Que eu vou deixar aqui nos comentários pra ti Che, me diz o que que tu achou das notícias e do formato desse vídeo de hoje Pois é, eu estou tentando aprimorar pra ti Mas eu preciso saber Como que tu pode me dizer? Comenta aqui embaixo O que que tu achou das notícias O que que tu achou do formato do vídeo E também deixa o teu gostei Não esquece Se tu quer saber das notícias em tempo real Me segue no Instagram É arroba Che do exterior Ou até mesmo no meu Instagram pessoal Pra saber de um pouco de tudo Arroba Lise Bueno Che, não esquece Tem vídeo aqui no meu canal Toda terça, quinta e sábado Porém, nesse domingo Tem uma coisa muito especial vindo por aí Se tu assistiu o vídeo de ontem Já tá sabendo Então, não esquece Eu te espero pro próximo vídeo Até mais Como é que se encerra um jornal? Boa noite E as letrinhas? Vou colocar